os compradores de tudo eita você me jogou do penhasco e te dizer te amo agora é mais estranho estranho mesmo ah que ele caiu botaram nossa mão no mulher isso aqui não é um lago não mulher, é o esgoto foda-se tem água igual ai que nojeira mulher olha que nojo olha a minha coisa que susto tem que ir na beira olha a Kelly como é baixo já ta eita você ta julgando meus 260 blue blue eita a Kelly tomou na água do esgoto essa porta olha ela fazendo o barulhinho de mamada olha como que é como me ensina a fazer isso me ensina a ficar assim desse jeitinho pega seu dedo e chupa ah não que nojeira tu chupa o dedo não Kelly não faz ai que eu vou ver aqui no negócio do meu streamer batata pera bora ver se fica olha eu vou fazer só pra demonstrar mas será que meu dedo ta limpo ó bora ver se fica gostoso pra ver se fica bem calma aí calma tem que esperar pronto já ta abrindo já ta pera eu vou mandar o áudio pra algum homem então aproveitar vem cá isso já aproveito é já aproveito né calma ui aqui aqui pronto pra que eu mando pro jefigue será manda pro jefigue então mas vai mandar o que chupar ai sei lá vou chupar ai eu não sei eu to com vergonha faz um teste manda pro jefigue manda pro jefigue manda pro jefigue não mas eu vou ficar chupando meu dedo quanto tempo não eu acho que vai ser o teste pra ver se fica bom ou não é um segura ai vamos ver se eu to ó ai meu deus será ó vai ai que nojeira ai não 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 gente tava salgado de meu dedo uuuh onde que tá ah do esgoto deixa eu ouvir o áudio acho que tem que enfiar o dedo bem fundo não mas ficou gostosinho o áudio que vou ensinar o tru pega o peito do dedo assim tá vendo ó o peito o peito a parte de dentro do dedo sabe vem na primeira falando ai você faz assim ó passa nos lábios nos lábios tem pera qual parte a primeira falange a ponta do indicador a ponta dos dedos aaaam ai hoje então vai ser imersivo hoje eu vou tá bem imersivo ai eu mandei pro jefe que eu não expliquei o aldo pera que eu vou falar ai imagina eu te mamando desse jeito mesmo ai mandei pro nome errado vai ser pior né ui meu deus eu quase gravei sem querer eu tô junto nossa que gosto estranho tava meu dedo ae'r 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 Obrigado.